This is how I'm feeling, and you can change it This is how I'm feeling, and you can change it right now Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E hoje galera, a gente tá aqui pra mais um vídeo de Skywars no canal E dessa vez eu vou tentar cair isso daqui mesmo doente Porque galera do céu, eu tô muito doente, vocês não fazem ideia De como eu tô, minha voz está toda fanha, eu estou falando fanho Também não sei porquê Mentira, eu sei sim, porque é falta de... é idiotice minha, né véi A gente fica tomando água gelada, a gente fica de pé no chão Não faço isso na casa de vocês, véi, deu bem, já matei dois já Não faço isso na casa de vocês, que vocês vão acabar ficando doentes igual a mim Então, sempre se previnam de... Nossa, sei lá, de fazer essas coisas Porque ó, minha garganta tá zoada, eu tô todo zoado Minha internet tá zoada, agora eu só consegui botar com a minha internet E agora eu tô gravando esse vídeo mó tarde Então é tenso demais a situação pra mim E eu matei dois caras, ó, tem um cara que quer jogar o enderpeel aqui Mas não vai, né Tá, deixa eu comer uma maçã aqui Calma, beleza, dá pra ir pro meio, vai ter treta lá no meio, ele veio pra cá, ó Ele vai cair aqui, ó, vai cair aqui, ó, certinho Caiu em cima do meu combo Caiu em cima do meu combo Caraca, caraca, caraca Nossa senhora, nossa, calma, calma Matei, boa Meu Deus do céu Fiquei tenso agora, hein, quase que eu morro Meu Deus do céu, calma Vou colocar esse peitoral aqui que é melhor Aí, só tem isso só, beleza Deixa eu derrubar isso aqui, tudo Jogar tudo fora Boa A gente pode pular daqui se ninguém me acertar, né Vamos lá, acho que dá Calma Acho que ninguém, é, eu tenho enderpeel ainda Mas eu não sei se consigo voltar Esse é o grande problema Tô me dando flechadas, ó Tô me dando flechadas Estou sentindo a flechadas Calma, ali, vordei Beleza, agora tem a bota A bota que eu queria Beleza, parça Tô bem, tô bem Nossa, o cara lá tá melhor, velho Eita, lá E agora Preciso pegar ele no pulo, hein Ó, agora Acho que agora é uma boa hora Nossa, ele tá com knockback, velho E agora? O que poderá me salvar? Não sei, ele tá com knockback Velho Só tem eu e... Não, calma Tem mais gente Só que eu não sei o que eu faço, galera Ele tá fudindo com knockback Esse é o grande problema Ele provavelmente vai querer vir pra cá, né Jogar enderpeel aqui Aí se ele jogar enderpeel aqui Eu posso jogar enderpeel lá Ir lá pro meio e me encantar Tem um cara do outro lado Tem outro cara aqui, né Ô, meu Deus do céu Ele tá falando que me dá fudir Mas eu não vou confiar nesse cara Galera, assim, eu olho o chat muito Mas eu tô com medo aqui, velho Eu tô... Não sei o que eu faço Vai dar treta ali, ó Então, calma Calma Tem que fazer uma boa jogada aqui, velho Tô tenso, galera Deixa eu colocar esse aqui Proteçãozinha Zinho, oral, proteção Proteção Tô protegido Meu Deus do céu O que fazer, mano? Eu não sei Eu tenho medo de ir lá pro meio Porque, tipo Nossa, o cara tá fudindo Encantado com espada Com knockback Ele pode, em qualquer momento, me estrupear Ele pode chocar E eu morrer Então, tipo Tem que tomar muito cuidado Com isso Eu posso ir pra ele do lado Mas eu também posso ser focado Calma Calma, 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 calma Eu posso tomar um tirinho Ó, falei Eu vi uma flechada aqui, mano Ó, o cara lá longe Beleza Tô tentando me matar aqui Senhor Não sei o que fazer Sai Eita Eita Meu Deus do céu Vamos, vamos, vamos Pra cá, pra cá Uou, volta Uou Jogar enderpill lá Vai dar treta ali Vai dar treta ali Ó lá Errou pelo jeito Pelo jeito errou Só do... Aí, volta Tá, 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 tá Senhor Calme Calme Calme, calme O cara tá... Ele tá... Ele tá querendo time Mas sei lá Eu não posso, não posso, galera Eu não posso ter time com vocês Desculpem Eu consegui vir aqui pro lado Beleza Calma, o cara tá aqui, ó Tem um cara aqui Tem um cara aqui Vai tomar flechada Toma Toma Filha da mãe Filha da mãe Tomou Eita É dos dois lados O cara vai vir Veio Ele vai vir O cara veio O cara veio Toma, toma Morreu, boa Matamos Matamos um Tem outro E outro Aquele cara ali parece que é time Mas não, não posso, cara Não posso fazer time com você Sinto muito Vou falar pra ele aqui Não dá, cara Não dá Não dá Mouse Falei pra ele Não dá pra ele fazer time, galera Eu sei que vocês querem fazer time comigo Mas quando eu tô gravando Não dá, velho É tipo uma regra pra gente Nossa, eu tô morrendo Eu tô morrendo Ai, meu Deus do céu Galera, eu tô morrendo Calma Ai, meu Deus do céu Eu tô morrendo Cara, eu sinto muito Scott BR Eu mando beijo pra você num vídeo Beijo pra você, Scott BR Mas eu não posso fazer time com você Porque senão todo mundo vai querer Entendeu Eu não posso mesmo fazer time Eu tenho que matar os caras aqui Filho da mãe que é PVP aqui Filho da mãe que é PVP Eu joguei ele pra ele Eu vou matar ele Joguei ele pra ele Eu vou matar ele, ó Ó, acho que caiu na cara Caiu na cara dele Vou matar Vou matar Vou na final com você, Scott Não vai ter essa honra de ir na final com o Maiguinho, meu Dele, Scott Tamo na final Matamos Mas não tem quantos? Nossa, não tem um monte de gente aqui, hein, véi Tem uns 5, eu acho Sei lá, nem lembro Caraca Vamos lá Deu beleza Jogar tudo isso aqui fora Deixa essa comitinha aqui, não Que melhor, né Beleza, galera Agora a gente tá de boa já Com mais isso aqui Beleza Calma Scott, sinto muito, mas não dá Desculpe Scott, eu não posso Não posso, cara Mas não posso Desculpe Mas não posso Estou falando com ele Tentando conversar Mas ele não aceita Eu não posso, cara Fazer time Eu não posso, cara Fazer time agora E tirar print Senão todos vão querer No meio do vídeo Calma, calma, calma Calma, calma Calma Eita Vou falar pra ele Calma No lobby Eu tiro Galera, a gente tem que conversar Com os inscritos Tem inscritos que meio que não entendem, né Tipo, então a gente tem No lobby eu tiro Vamos, vamos certo Vamos jogar certo Não deixa eu matar você, cara Vamos lá Vamos lá Eu não posso Galera, sinto muito Tem cara Tem gente que pede, né Tipo, eu sei Tem pessoas que não conseguem responder Tipo Pessoas que não conseguem responder As outras Mas, velho Eu tento falar com os meus inscritos Pra não dar erro depois Tipo, não ter erro Então é isso Eu prefiro deixar assim Tipo Sei lá Tirar print no lobby ali No print no lobby eu tiro Mas aqui não dá, galera É sério É muito difícil pra vocês Tipo, entenderem isso Mas é verdade A gente não consegue tirar um print aqui Porque, tipo É o vídeo Fica podre no vídeo, entendeu Então vamos lá Desculpe, Scott Mas eu vou ter que te assassinar Desculpe, Scott Desculpe, amigo Desculpe Vamos lá Vamos lá Vai, Scott Vai certo, por favor Boa, Scott Isso VP, Scott VP, Scott Vamos lá Vamos lá Boa Ai, ele vai me matar Ferrou, ferrou Scott é muito bom Ai, não deu Filha da mãe Matou Jogou muito, Scott Boa Boa, Scott É isso aí Então, pessoal Vamos mais uma E eu já volto Até já Bom, pessoal Estamos aqui Na segunda partida E vamos nessa Tentar ganhar essa daqui Porque a outra ali Acabei morrendo Pro carinha do Kinokeback Ele tava bem mais forte Que eu também Bem fortinho E não deu Agora essa daqui Vamos tentar, né Esse mapa aqui Ele é bem legal Tem uma jogabilidade Interessante nele Por quê? Porque aí que dá Você consegue ficar full iron Logo no começo Você começou uma porgaria Você consegue ficar full iron Pelo menos, né Que é uma coisinha legal Até Calma, tem mais um Dima aqui, né Vou pegar esse Dima aqui Beleza Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, né Vou pegar Fazer uma espada Eita, travando Travou Mas voltou já Vou fazer essa espada aqui Rápido E pessoal Eu sei que muita gente Vai comentar aí Porque eu conheço Eu conheço Eu conheço a galera Muita gente vai comentar Mas, Marcos É estrelinha Você não quis tirar print Cara Sei o quê, galera Não é que eu não quis Se fosse eu tivesse jogando normal Com certeza Eu até tiraria print Sem dúvidas alguma Eu iria lá na ilha do cara Tiraria print com ele Caramba Quatro Mas não, velho Eu tô gravando Então, tipo Não posso ficar tirando print Toda vez assim Toda hora Porque fica feio Tipo O mandamento do vídeo Não fica legal Sacou? Então eu não posso Infelizmente ficar tirando print Mas se fosse no normal, cara É óbvio que eu tiraria Não precisa nem falar, cara Claro Claro que eu tiraria Mas como eu tô gravando Eu prefiro, tipo Não deixar o vídeo tão chato Porque eu teria que ir lá Tirar print Depois o cara se mataria Então se você entende, pessoal Por favor Me deixa aí nos comentários Porque muita gente vai ficar comentando É, mas eu sou uma estrelinha mesmo É, não sei o que Não sei o que Sempre tem os galerinhas do hate aí, né Que fica hateando e tal Falando coisas chatas Pois é Vai a vida, né Então esses até aí, cara A gente tem que gostar dele também, né Eu gosto de todos os meus inscritos Até os que não entendem às vezes Mas vocês tem que entender Que é difícil, né É difícil ser youtuber É difícil fazer vídeo Sim, é muito complicado A gente, tipo Perde muita hora do dia Fazendo vídeos Então, tipo A gente não quer Deixar um vídeo chato pra vocês Então, fazer o que Eu não posso ficar tirando print Assim, no meio da partida Mas eu espero que vocês entendam Eu já tô aqui no meio Beleza Deixa eu comer Eu vou nem comer maçã aqui Eu vou pegar os itens aqui Tinha uma espada aqui Nem sei o que eu fiz lá, né É bestidão Beleza Eu tô full de foário Pelo menos Tem mais partes aqui? Não Não dei, meu Não dei Vou pegar esse balde Aqui tem pedra É bom pegar todas as pedras Por quê? Porque sim Pedra é um bom Pedra é bom pra tudo, né Pedra você vai usar pra Nossa senhora Pra tudo Você vai usar pra fazer ponto Pra subir torre Pra tudo, cara Resumindo Calma Deixa eu pegar Flecha Flecha é bom também Porque quando tem infinito Quando você não tem vinte Flecha é muito barulho Beleza Não tem nada Deixa eu jogar essas coisas fora aqui Esses lixos Beleza A gente vai fazer o que? Tem cara ali embaixo Já vi o nome, né Cadê? Preciso de um balde Pra ficar fazendo é meio de dick também, né Olha aí, beleza Opa Pega de volta Calma Aí Quebra aqui Nossa senhora Rolou Nossa Eita Nós O cara arrebentou tudo ali embaixo Vou quebrar aqui agora Ai Quebrei errado Quebrei errado Nossa, mas que é incerto Quebrei errado Mas que é incerto Caramba Calma Aconteceu Eita Pelo jeito Pelo jeito O cara jogou enderpill lá em cima Velho Pagou bait já Né, parça Nossa Deu muito certo isso, cara Bem na hora que eu caí Ele Nossa Nossa senhora Ah, ele tá aqui Ele tá aqui Posso pressentir Posso pressentir Calma Que eu preciso achar esse cara Alguém caiu aqui Ah, não Ele tá aqui em cima Tá aqui em cima Certeza Calma Até sei o que eu vou fazer Já até sei Pega aqui, ó A gente vai fazer o que aqui, ó A gente vai vir com calma Aqui pelo lado, ó Pela bordinha aqui, ó Ah lá Ele pulou ali, ó Ele pulou ali, ó Ah lá, ah lá Achei já Achei já Toma Toma, parça Aí ele tá dando flechada em mim Calma que tá lá Travou Travou, travou, travou Travou, travou Não vai dar, não vai dar Não consigo voltar Não vai dar Travou Culpa do joguinho Oh, Manescraft Não dá mais, galera Não dá pra jogar mais nesse servidor, velho Você viu Ele travou bem na hora Tipo que eu fui levar flechado Não dá Bom, pessoal Começou aqui então a terceira partida E vamos lá, mano Porque as outras ali Teve todo o imprevisto Infelizmente Não, na verdade Na primeira não teve o imprevisto, né O cara tava fudido Mas era muito difícil matar ali Mas tentei, né Foi quase, tipo Não foi quase Sei lá Sei quantos caros ele ficou Mas foi, tipo Acho Faltou pouco ali, né Eu acho E na outra ali Infelizmente o servidor, né Essa porcaria desse servidor Que não dá mais pra jogar Fez isso Mas fazer o que? A vida Vamos lá Tentar ir Brinquei pra ele do lado Matar esse cara rápido Pegar os itens dele Pelo jeito ele não viu, né Eu não sei se ele tá indo pra ele do lado Eu não sei o que ele tá fazendo Ele me viu agora Agora ele me viu Ele vai tentar me dar flechada, né Provavelmente Opa Dei uma desviada aqui Não, ele tá tentando olhar ali, né Então calma aí A gente vai fazer isso aqui, ó Já vem aqui já Já vem aqui já Toma 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 Ai 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 Toma Cadê o cara Não sei A gente pode pro meio ali, né Tentar ficar fodido Ó O cara foi pra lá A treta vai comer ali, ó A treta vai comer ali Tem um cara aqui, ó Comer maçã Beleza Agora é hora Agora eu pego Agora eu pego Vem Toma 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 Mais uma maçã Beleza Conseguimos Ai Calma Coloca essa calça Coloca essa bota Beleza Nice Galera Conseguimos Preciso de maçã Preciso de maçã Eita Ah Toma 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 Meu Deus do céu Muita gente Ai Não vai dar Meu Deus do céu Muita gente Toma 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 Filha da mãe Filha da mãe Matamos Boa Caraca Matamos muito Calma Calma Preciso de maçã Tem maçã aqui não Tem maçã aqui, ó Preciso pegar rápido Beleza Pegamos maçã Come Come Amen Noia Amen Noia Pedra do sacramento Quase que eu me ferro aqui Senhor Foi muito difícil isso daqui Caraca Matamos muita gente aqui Ai tinha maçã aqui também ainda, velho Caramba Deixa eu jogar isso aqui fora Beleza Deixa eu dar uma limpada nesse inventário aqui Tá feio A situação tá preta aqui Joga isso aqui Isso aqui Isso aqui, ó Bolinha de neve Eu posso até levar comigo Se eu posso jogar Jogar de novo Levo também Beleza Tamo com bastante coisinha aqui Dá pra usar ainda, né Preciso dessa espada Que é sua mente Beleza Pegou uma espada Joga agora Agora pra jogar isso 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 Que más Que más Isso Esto 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 Beleza Mais esto Esto também Vamos lá Agora encantar minhas espadas, né Cadê Espada Pronta Vamos lá Aqui embaixo Opa Tem mais aqui, velho Tinha uma boda Aqui também Tinha uma boda Pegamos aqui Pegamos mais uma empada Também, né Meu Uma empada Também E pelo jeito Tem um carinha Só aqueles carinha Que fica na ilha Sharpness 3 Caraca, velho Aqui é pra Aí é Nossa, looting Vamos encantar Só pra ver Sharpness 3 Eu vou encantar Eu vou encantar Esse arco Porque sharpness Já é muito bom Power punch Caraca, velho Caramba Protection Meu Deus Tô bem Tô bem Calma Aí Boa Breaking Project Protection Vou encantar o peitoral Nossa senhora Protection Protection 4 Sem Nurdos Beleza E 6 aqui Protection Beleza Tá ótimo Tão muito bem Agora Super Hiper Mega Encantados Aqui Agora é só Matar o cara O problema é achar Esse cara, né Cadê? Onde ele se encontra Nessa vida cruel Meu Deus do céu Esse é o problema, galera O problema agora sim É esse aqui Achar o cara É o grande Difícil aqui Desse negócio Então vamos pegar aqui A bússola Tá apontando pra cá Ele aqui, ó Cheio Power 4, velho Eu vou matar esse cara Só na flechada Vai vendo Toma Uma flechada Deve tirar uns 4 coração 3 coração dele Meu Deus É muito absurdo Vamos vir pra cá agora, ó Beleza Vamos vir pra cá Calme 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 Ele tá dando uma flechada em mim Tentando, né Tá fechada em mim Ai, aconteceu Senhor Ai, é, é Borde, borde, borde Não deu, não deu Ai, não vai dar Não deu Meu Deus O que aconteceu? Velho É sério Eu não sei o que aconteceu De verdade Do nada eu caio lá embaixo O bloco vai ter sumido Embaixo do mínimo Mas então é isso aí Pessoal Esse foi vídeo das 11 Das 11 não Na verdade vai ser um pouco mais tarde Porque eu atrasei, galera Sim, eu fiquei sem internet Minha internet bugou Então não deu pra mim Opa as 11 Vai ser um pouco mais tarde Me desculpem Mas assim Deixem seu like E mandem pros seus amigos Que me assistem também Seu amigo me assiste Mande pra ele Fala, ó O amigo do vídeo do Max Saiu um pouco mais tarde Por favor, tá Pra me ajudar Se você tá no Twitter Se você tem Twitter Dá RP pra mim no vídeo Por favor Pra me ajudar Porque saiu um pouco mais tarde Por causa da minha internet Fazer o que Mas é isso aí, galera Eu vou indo nessa Beijos Valeu Fui